Oi lá gente, tudo bem? Hoje a gente vai abrir uma loucadeira que vamos abrir, porque a minha mãe fez uma loucadeira. Se isso é rara, eu acho que é rara. E vocês? Deixem nos comentários. Vamos abrir? Cadê aqui o macarrão? Olha! A bola é? Eu acho que a bola é verde, mas dentro é? Uma mão rara. Abre então. Não veio de cá. Não veio de cá. A Queen Bee! Uhul! Olha! Olha a nossa lace fofinha. Pronto. Pronto.